E a receita de hoje é um arroz frito feito com aquele arroz que sobrou na geladeira. Primeiro mistura o shoyu, o óleo de gergelim, o açúcar, o gengibre ralado, um dente de alho. Mistura isso tudo muito bem. Em seguida, reserva. Numa panela grande você coloca um pouco de óleo, joga cenoura e pimentão e deixa fritar isso tudo muito bem. Em seguida você entra com o camarão. E quando eles estiverem prontos você retira da frigideira. Coloca um pouco mais de óleo na frigideira e joga o ovo batido. Quando o ovo já estiver pronto, coloca pro lado e entra com o arroz. Joga aquela mistura de shoyu, mistura isso tudo muito bem, deixa o arroz fritar um pouco e volta com o camarão e os legumes. Só misturar tudo e seu arroz frito tá pronto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma